A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Caríssimo irmão, caríssima irmã, quem de nós não precisa de conversão? A certa altura, em uma de suas falas, o Papa Francisco, com total abertura de coração, como é sua característica, disse, eu sou um pecador, como todos os outros. Eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso da bondade de Deus. Se ele diz isso, quanto mais você e eu podemos dizer. E nós sabemos o grande sinal que é o Papa Francisco para a nossa igreja. Querido irmão, querida irmã, em qualquer estágio da vida ou da caminhada cristã que nós nos encontrarmos, é necessário estar prontos para mudar. Rever os nossos critérios, rever o ângulo com que nós olhamos as coisas, a nossa percepção da vida das pessoas, a nossa compreensão da palavra de Deus, a coragem de começar de novo, a coragem de pedir perdão, a coragem de reconhecer que muitas vezes, até com boas intenções, nós erramos muito. E precisamos dar o primeiro passo, pedir perdão, restabelecer relacionamento com as pessoas para que nós não sejamos chamados pelo Senhor, como uma geração má, uma geração que não ouve o chamado à conversão. Esta geração é uma geração má. Para que nós não busquemos sinais sem oferecer de nossa parte a plena abertura do coração. deixemos que a palavra de Deus entre em nosso coração e produza frutos de verdadeira conversão e santidade. é palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna. Amém Amém, Obrigado.